Bom, né? Que bom que as pessoas estão mantendo seus casamentos, estão se divorciando menos, né? É muito bom. 7h29, já já tem a missa de Santo Antônio, inclusive, né? Já tem toda uma movimentação por lá. O Isael já tá por lá? O Isael já tá lá. Tá? Ele tá com você? Já nos ouve? O Isael Espíndola, ele foi desvirar o Santo Antônio hoje, Isael Espíndola. Bom dia pra você! Bom dia, Ana. Bom dia, Totó. Bom dia, os ouvintes do RCN Notícias. Que bom estar aqui com vocês logo cedo, né? Trazendo a informação. Pois é, estou aqui na Igreja de Santo Antônio, dia 13 de junho, dia desse santo casamenteiro. Só pra gente falar um pouquinho dessa história, né? A fama de ser santo casamenteiro foi atribuída após um milagre, mesmo depois da morte dele. Uma moça em Nápoles queria se casar, mas não tinha o valor do dote de como de costume na época, né? A família da noiva deveria entregar essa família do noivo. Foi então que a mulher teria recorrido aí a Santo Antônio e aí o milagre foi atribuído. Ela conseguiu dinheiro para o dote, viu, dona Ana Cristina? Então, o Saraiva pode cobrar esse dote, né? Da senhora e da sua família, porque é tradição. Brincadeiras à partes, vamos falar aqui da programação? Daqui a pouco aí, ó, são 7h30, daqui a pouco, às 8 horas da manhã, tem a missa. Os fiéis, os cristãos católicos já estão chegando, já estão se acomodando ali próximo da porta da igrejinha, onde será celebrada aí essa missa, celebrando o dia de Santo Antônio. Mas eu quero chamar a atenção aqui do repórter Marques, Aqui, ó, o pãozinho de Santo Antônio, onde será entregue aí para os fiéis, para as pessoas que participarem dessa missa campal que celebra o dia de Santo Antônio, viu? É uma tradição também, viu, Ana Cristina? Em muitos locais oferece esse pão, o bolo, inclusive, onde são depositados as alianças, né? Então, você come o bolo e aí pode achar até a aliança. É uma tradição que isso vai acontecendo em todas as igrejas católicas, que celebram aí o dia de Santo Antônio, dia 13 de junho, um dia após, inclusive, aí o dia dos namorados. Vamos dar uma passeada por aqui, Ana? Vamos ver aqui o pessoal que está chegando para a missa, que começa logo mais às 8 horas da manhã, o pessoal passando som, os fiéis estão chegando por aqui. Então, 8 horas tem a missa, tá? E depois, é claro, no dia de hoje tem várias agendas, bastante loteias de atividades para celebrar aí o dia de Santo Antônio. Ana Cristina? Isso é, Isael, muito bacana, né? A história aí de Santo Antônio, né? Ver igrejinha assim, tem pessoas que todos, toda missa, né? Faz questão de estar presente, todo dia de Santo Antônio faz questão de estar presente, participando. E lá em Campo Grande, né, Isael, eles têm a tradição de servir o bolo. Aqui eles distribuem só o pão, né? Aqui acho que não tem o bolo, né? Eles não fazem a distribuição do bolo, aquele bolo gigante. Lá em Campo Grande isso é comum, né? A distribuição do bolo, do pedaço do bolo. Sim, já desde as primeiras horas, às 6 horas da manhã, na Igreja de Santo Antônio, na paróquia, né? Que fica na Rua Calógeras, tem esse bolo gigantesco, inclusive, com as alianças. Aqui em Três Lagoas, viu, Ana, parece que eu me vi aí em alguma paróquia que vai fazer aí esse bolo com as alianças. Aqui, nessa missa, será ofertado apenas um pãozinho para celebrar aí a tradição da missa de Santo Antônio, viu, Ana Cristina? O pessoal tá chegando por aqui, daqui a pouco vai ser celebrado a missa, às 8 horas da manhã, inclusive, a missa celebrando aí o dia de Santo Antônio, Ana. Filha, que legal, Isael. Ô, Isael, você traz o meu pãozinho, tá? Por favor.